Olá, Rubro Negros Pelo Mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, as primeiras palavras do nosso novo treinador Dorival Júnior. Jorge Jesus fala sobre reforços no Fenerbah, um videozinho inclusive dele falando aqui. Será que ele realmente quer Bruno Henrique e Gabigol? E fala também do Flamengo nessa entrevista. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Fanatiz, pessoal, é a plataforma de streaming que faz você, brasileiro no exterior, você, torcedor do Mengão, ao redor do mundo, poder ver todos os jogos do Mengão no Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil sem ter que clicar naquele link duvidoso, sem ter que acionar aí um site pirata que pode prejudicar o seu computador. Ou seja, a maior tranquilidade do mundo, com qualidade de imagem e som, todos os jogos do Brasileirão e do Campeonato Brasileiro. A Fanatiz traz uma promoção especial para você se você clicar no link na descrição ou no QR Code aqui acima. Você pode testar antes de adquirir o produto, antes de pagar a primeira mensalidade. É muito baratinho o valor, é muito abaixo, R$ 5,99, para que você tenha acesso a todos os jogos do Brasileirão, Copa do Brasil. Aí tem Campeonato Argentino, tem Copa da Argentina, Campeonato Colombiano. Enfim, uma série de coisas que você pode ter acesso através do Fanatiz. Você tem uma semana grátis. Então, acessando por esse link, você pode fazer um teste, uma semana grátis do Fanatiz. O Fanatiz que é apoiador do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera. Muita coisa para falar com vocês no dia de hoje. Depois de toda a palhaçada, toda a pataguada que os dirigentes fizeram, e aí, aos poucos, galera, a gente vai descobrindo que a escolha do Dorival Júnior foi, de fato, um verdadeiro barata-voa. Já tinha dito para vocês no vídeo de ontem, galera, que, além do Dorival Júnior, foi procurado o técnico Cuca, foi procurado o técnico Voivoda, que disse não prontamente, e foi procurado aqui em Portugal, Rui Vitória. Mas o nome foi procurado, mas o nome foi procurado pela diretoria do Flamengo. A gente diz que o treinador está focado no seu trabalho e não pretende deixar o clube. Após chegar no limite com o técnico Paulo Souza, o Flamengo preferiu esperar para demitir o comandante até que estivesse um substituto engatilhado. Entre os nomes que foram procurados pelo clube, até a confirmação de Dorival Júnior, está o de Paulo Pesolano, treinador do Cruzeiro. O Membro, no entanto, teria recebido uma resposta negativa do treinador, que não tem pretensões de deixar o Cruzeiro nesse momento da temporada. Segundo o empresário do técnico, Matias Fergutti, o Uruguai estaria focado no seu trabalho na disputa da Série B. A informação é do jornalista Jorge Nicola. Paulo Pesolano foi escolhido por Ronaldo para ser o comandante da equipe pouco depois da venda da safra do Cruzeiro para o Felon. O técnico uruguaio já comandou a equipe em 29 partidas e é o líder da Série B. Ao todo, são 21 vitórias, 2 empates e 6 derrotas à frente do clube. Outro técnico procurado pelo Flamengo foi o Cuca, que está desempregado. Desde que deixou o Atlético primeiro ano passado, o treinador foi outro que recusou o Mengão, afirmando estar focado no projeto social e com viagem marcada para o Catar, onde irá acompanhar o Mundial de perto. Com as negativas, o rubro negro recorreu a Dorival Júnior, que concordou com os termos do clube e aceitou vir treinar a equipe. Vamos lá, olha como foi feita a escolha do Dorival. E nada contra o Dorival. Aliás, queria dizer uma coisa aqui. Tudo que vem a acontecer daqui para frente, se o Flamengo ganhar, é mérito total do Dorival Júnior, que foi um mágico para acertar esse time do Flamengo destruído. Pelo nosso antigo pregador. Tudo que dê errado, para mim, está na culpa da diretoria. Olha o processo seletivo. Quando foi para contratar o Paulo Souza, aquela vinda mentirosa, dizendo que queria contratar Jorge Jesus, que fizeram aquela palhaçada toda, tinham vários nomes, fecharam com o Paulo Souza depois de um mês. E erraram. Agora, vocês imaginam que, em menos de 24 horas, será que eles vão acertar? E olhem de novo. Olhem as informações. Olhem as informações. Eles foram no Atlético e no Cruzeiro. Paulo Pelasio e Cuca, teoricamente. Foram no Dorival do Ceará e foram no Voivoda do Fortaleza. Tinha a possibilidade de contratar aqui em Portugal o Rui Vitória. O Rui Vitória, teoricamente, uma das coisas que fez com que a negociação não fosse para tempo era oculto o espaço de tempo, porque eles queriam, de qualquer maneira, um técnico instantâneo. E aí, o Dorival, mais uma vez, foi o técnico que aceitou. Ou seja, a gente está falando de Dorival hoje, se o Voivoda tivesse aceitado, poderia ser o Voivoda. Se o nosso querido treinador do Cruzeiro, o Paulo Pesolano, tivesse aceitado, seria o Paulo Pesolano. Se o Voivoda tivesse aceitado, seria o Voivoda. Ou seja, mais uma vez, o Flamengo, de fato, não escolhe o seu técnico. O técnico escolhe o Flamengo. Foi assim com o Paulo Souza, depois de não. Inclusive, o Flamengo tomou o não, na época, aqui em Portugal, do Vitor Pereira, que pouco depois acertou com o Corinthians. E, mais uma vez, o Flamengo fica com o técnico, que foi o único que deu sim para o Flamengo. Para que vocês vejam aí a grande incompetência dos negociadores. Ontem, o Marcos Braz fez questão de dizer a alguns repórteres que foi ele que contratou o Dorival Júnior. Aí fica o meu medo. Aí está o meu medo, meus amigos. O dedo podre do Marcos Braz, para não perder lá a empáfia dele, disse que foi ele que contratou. Na verdade, não. O Dorival foi o único que atendeu ao pedido do Flamengo. Assim como o Paulo Souza. Ou seja, o Rodolfo Landim, tão importante quanto a escolha do técnico, é a escolha do seu vice-presidente de futebol. É a escolha do seu diretor de futebol. Esses caras não estão conseguindo vender para os treinadores o que é o Flamengo. Ou melhor, a presença deles, junto com a sua administração, passa a enorme bagunça que é o Flamengo, e aí os treinadores não ficam com vontade de treinar. Daqui a pouco, meu amigo, nem o Dorival vai querer treinar o Flamengo mais. Então, assim, o Flamengo tem que mudar de patamar. Dorival é um técnico, entre aspas, interino, até o final do ano, para que o Rodolfo Landim tenha condição, e isso eu espero que ele esteja fazendo, tenha condição de montar um departamento de futebol. Porque o que a gente tem no Flamengo é um bando desinformado com sorte. Esse é o departamento de futebol do Flamengo. Está na hora do Rodolfo Landim fazer uma grande reformulação. Mas vamos lá, pessoal. Já tem musiquinha aí na internet. Ei, o Dorival vem aí. E como é que é? E Taça vou levantar. O Paulo Souza é o Carvalho. Não deu esporro no Neymar. Chega o Dorival Júnior, já falei em outros vídeos. Acho que a simplicidade do Dorival Júnior, a personalidade do Dorival Júnior... O El Júnior me passa muitas vezes na declaração. Ele já atingiu um estado de sabedoria. E talvez ele seja um treinador que muito menos importante para ele é mostrar que ele tem um esquema tático revolucionário, que ele segue o Guardiola, que ele é um técnico autoral. talvez ele possa fazer o simples e, quem sabe, fazer esse time que, na primeira entrevista, ele já disse que é multicampeão, que é muito vencedor, voltar ao caminho dos títulos e das vitórias. O Dorival é um adepto de esquemas simples, como o 4-3-3 ou o 4-4-2. Ele é adepto do jogo funcional, o jogo funcional, o não posicional, o que era utilizado pelo Domenech Torreni, não deu certo, foi utilizado pelo Paulo Souza, também não deu certo. Não sei se os dirigentes sabiam ou não que o Paulo Souza era adepto do tipo do jogo posicional. Enfim, Flamengo, com essas figuras que rondam o Flamengo, é uma verdadeira zona. E aí, meus amigos, prestem atenção aí nas primeiras palavras do nosso novo treinador. Eu acho que em momento nenhum eu me desliguei do clube depois da minha última passagem. Eu botei na minha cabeça que um dia eu retornaria ao Flamengo. E para mim é uma satisfação, um prazer vivenciar novamente um momento como esse. Espero poder retribuir a confiança da diretoria, da torcida, de um modo geral, e como também dos jogadores, para que encontremos novamente um caminho, que busquemos aí com a equipe uma possibilidade real de estarmos lutando por conquistas, que é o que objetiva e o que faz com que sempre busquemos a melhor colocação possível. Eu acho que voltamos com esse objetivo, trabalhando com intensidade, com muito respeito a todos, mas buscando fazer o meu melhor por um clube que eu nunca deixei de imaginar que um dia pudesse voltar e de repente, nesse momento, acaba se materializando uma nova possibilidade. Eu acho que é um dos melhores elencos do país, é um grupo muito forte. Eu não tenho dúvidas que o objetivo principal e primeiro é sempre estar brigando pelas melhores colocações das competições que ele dispute e não será diferente. Nós temos que encontrar esse caminho e vamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam favoravelmente. Confiem, acreditem, a equipe é muito boa, nós temos ótimos jogadores, um grupo que, com certeza, é vitorioso, é vencedor, é ganhador e apenas que resgatemos esse espírito que ele, de repente, adormece em algum momento, mas daqui a pouco nós fatalmente estaremos aí lutando pela ponta das competições. Logicamente que com muita luta, entrega, muita dedicação e, acima de tudo, com muita coragem, que é o que sempre apontou como principais características o que essa equipe mostrou aí ao país ao longo desses últimos anos. Eu acho que em momentos... Inclusive, galera, é bem provável, apesar dele, na chegada do aeroporto, na chegada do aeroporto ali, eu vi ali o meu caro amigo Flazueiro fazendo uma entrevista ali, as pessoas... Ele dizendo que não sabia se ia para a beira do campo. Parece que ele vai para a beira do campo com uma conversa com os jogadores, com uma conversa com os jogadores. A gente resta saber se ele vai tentar dar continuidade ao que o Paulo Souza fazia no esquema funcional, tentar ali bater um papo com os jogadores e colocar os jogadores ali como jogavam com o Paulo Souza, ou se ele vai arriscar, fazer um esquema mais simples, mesmo sem treinamento, mas deixando aí os jogadores mais à vontade para jogarem dentro de características que eles mais conhecem. A gente vai ver, não dá para cobrar absolutamente nada, não dá para cobrar absolutamente nada aí do nosso Dorival Júnior. O fato dele chegar e dele já dirigir o time sem ter dado um treinamento sequer já mostra aí o enorme amadorismo da diretoria do Flamengo. Eu queria saber de você, amigo, que está aqui, uma curiosidade. Ah, eu vou dar a minha opinião e quero perguntar a sua. Dorival Júnior é o técnico do Flamengo? É o cara que vai salvar? Não. Dorival Júnior é um técnico tampão. Dorival Júnior foi o técnico que aceitou o Flamengo. Flamengo, com a sua confusão e com os seus dirigentes amadores, apequenam o Flamengo. Cada vez menos treinadores querem dirigir o Flamengo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu, em função dessas características do Dorival, dessa humildade, dessa colocação de não tentar ser a estrela da companhia, mas sim mais um dentro da companhia. Acho que o Dorival, apesar das confusões que ele teve na carreira com o Neymar e com o Diego Alves, acho que em nenhuma delas ele teve culpa. Acho que ele é um cara de bom senso, então estou colocando fé. numa melhoria muito significativa no time do Flamengo. Mas aí, também, galera, tem que ver quais são os jogadores que ficarão no Flamengo. E aí, acho engraçado, acompanho a imprensa do Brasil também, venho noticiando há mais ou menos uma semana, aliás, mais, produção, há duas semanas, há duas semanas eu venho noticiando aí os interesses ou o que a imprensa turca vem falando aí da possibilidade de jogadores do Flamengo serem contratados. fiz vários vídeos falando que Gabigol teria sido um dos jogadores indicados, Bruno Henrique e William Arão eram outros, Bruno Henrique e William Arão e William Arão até com mais força pelo Fenerbah, né? E aí, o que acontece? Eu tenho adotado uma estratégia que eu não tenho citado as fontes aqui, porque o que acontecia era o seguinte, pessoal, as pessoas vinham aqui no meu vídeo e não me davam crédito, então, assim, tudo sobre Bruno Henrique, tudo sobre Gabigol, vocês tiveram aí ao longo das últimas duas semanas, agora a galera está colocando aí, ah, vamos vender o Bruno Henrique, não, até valor de transferência do Bruno Henrique que já estaria acertado, até vou falar aqui, vou até falar, vou até pegar uma dessas notícias antigas que foram requentadas agora, notícias de última hora, transferência no Fenerbah, começa a negociação de Bruno Henrique, o Fenerbah também queria Bruno Henrique do Flamengo, com quem negociou por Gabigol, a negociação do Gabigol já está encerrada, teoricamente, então, o Gabigol não vai para o Fenerbah, de acordo com as notícias da imprensa brasileira, embora a primeira oferta de 4,6 milhões de euros tenha sido recusada, os rubro-negros estão ansiosos para vender a estrela de 31 anos, os azuis e amarelos estão trabalhando duro para adicionar o favorito de Jorge Jesus, Gabigol, ao elenco, segundo relatos da imprensa brasileira, Gabigol não é o único ex-aluno de Jesus, de Jesus quer do Flamengo, afirmou-se o Fenerbah, também sentou à mesa com Bruno Henrique, alegou-se que a primeira oferta da gestão para o atacante de 31 anos foi de 4,6 milhões de euros, no noticiário notou-se que o Flamengo não estava satisfeito com o seu desempenho nessa temporada, estava disposto a vender Henrique, mas recusou o primeiro número proposto, embora haja uma cláusula de rescisão de 35 milhões de euros no contrato, o Flamengo não espera uma oferta que chegue nem perto desse valor, apesar de estar feliz no time de Henrique, afirmou-se que Jesus estava disposto a se transferir para o Fenerbah devido a valores para morar em Istambul, seu desejo de embarcar para uma nova aventura na Europa quando se aproxima o último período da sua carreira. O melhor tempo de Jesus, o jogador teve sucesso na sua única experiência europeia na carreira na Alemanha foi de 16, de janeiro de 16 a janeiro de 2017, com a camisa do Volksburg. O Flamengo contratou Henrique dos Santos por 5,5 milhões de Eros. A estrela de 31 anos fez maravilhas com o Gabigol e levantou 4 torféus com o Jorge Jesus sobre o comando de Jesus. Henrique teve seu maior período da carreira, marcando 28 gols e 7 assistências em 42 jogos. O jogador do futebol brasileiro é um jogador versátil e aparece em um campo em 6 posições diferentes. E aí vai, galera, o que acontece? Existe um fenômeno agora no jornalismo que é quase a transferência de notícias. Ou seja, como se devorou a falar do Bruno Henrique? Como se demorou muito? Eu trouxe há duas semanas essa situação do Gabigol que já morreu na Turquia e a situação do Bruno Henrique que foram há duas semanas atrás. Aí se noticia no Brasil com atraso, a galera se dá conta, se noticia com atraso. Eu, de novo, aqui no canal Ficruz que é importante que você se inscreva. As notícias relacionadas à Europa sempre vêm primeiro por aqui. Com todo respeito aos meus amigos dos outros meios de comunicação porque eu estou aqui na Europa, estou aqui o tempo todo ligado. Então, assim, o que tem repercutido é a repercussão que tem no Brasil. Então, meus amigos, eu diria a vocês que Gabigol e Bruno Henrique são jogadores que são praticamente impossíveis de serem contratados pelo Fenerbah mesmo que o Fenerbah queira. Não sou eu que vou falar isso para você, não. Preste atenção numa parte da coletiva do Jorge Jesus. Então, quero te fazer uma pergunta sobre as transferências. O presidente disse que você deu cinco nomes para cada posição. Para quais posições você quer contratar jogadores e, em total, quantos jogadores você quer contratar? temporada passada o Vitor Pereira contratou jogadores como a Minja e o Crespo se destacaram muito mas ninguém conhecia eles. Você também vai contratar jogadores assim que não são conhecidos mas vão contribuir muito? Bom, tem a ver também com aquilo que o presidente já falou. Eu tenho a consciência das condições que o Fernando Bárcio pode pagar aos seus jogadores e, portanto, a escolha foi baseada nisso foi baseada de alguns jogadores não serem conhecidos no mundo do futebol e muito menos na Turquia como aconteceu com o Crespo. Vamos tentar porque nem sempre a gente consegue contratar os jogadores que querem. Vamos tentar contratar os jogadores que nós achamos que podem melhorar a qualidade da equipa do Fenerbahçe não viemos aqui para fazer nenhuma revolução no plantel viemos aqui para fazer um equilíbrio do plantel se calhar com quatro ou cinco jogadores e é isso que nós vamos tentar fazer porque foi estes dias reunimos muitas vezes com o presidente sobre esse tema e, portanto, vamos dentro destas três semanas tentar adquirir aqueles jogadores que possam ser possíveis financeiramente e desportivamente a equipa do Fernando Abados. Então, galera, está aí, está aí, do próprio Jorge Jesus, ele sabe das condições financeiras do Fenerbahçe, sabe da situação do mercado mundial e talvez não sejam jogadores tão conhecidos que venham para o Fenerbahçe. Agora, notícia de hoje, de hoje, para descomplicar a roda para que você saiba com profundidade o que realmente está acontecendo. Mensagem de transferência do novo treinador do Fenerbahçe, Jorge Jesus, falando de seu país natal. Jesus disse, gostaria de obter alguns jogadores do futebol de Portugal, se possível, mas todos sabem a situação do Fenerbahçe é limitada devido ao fair play financeiro. Jorge Jesus, que descolou ao seu país após a assinatura, regressou ontem a Istambul. O treinador de 67 anos deu mensagens de transferência no seu comunicado à bola do seu país. Se possível, gostaria que alguns jogadores do futebol de Portugal, mas como todos sabem a situação do Fenerbahçe é limitada devido ao fair play financeiro. Então, vamos fazer eleições e não temos muito tempo para abrir a nova temporada na segunda-feira. As coisas serão feitas o mais rápido possível, vamos tentar organizar isso. Ou seja, galera, ou seja, eu quero dizer o seguinte, o Fenerbahçe não tem caixa alta para fazer contratações de grande vulto para essa temporada. Jorge Jesus sabe disso. Jorge Jesus sabe disso. Existe a questão do fair play financeiro. A economia turca não é a economia de mais destaque na Europa. Sim, foram falados muito, foi falado muito lá o nome de Gabigol, o nome de Bruno Henrique e o nome de William Arão. O nome do Arão, nenhuma outra rede passou apenas o canal flamenguista em Portugal. Mas a grande verdade é que essas negociações, mesmo que o Jorge Jesus, Jorge Jesus, como você viu, ele não falou nome de jogador nenhum, mesmo que ele tenha solicitado esses jogadores, a situação é muito complicada. Eu trazia, inclusive, das notícias da Turquia, até para pagar o salário, até para pagar o salário, o Fenerbahçe teria dificuldade. Por exemplo, no Gabigol, uma das notícias que eu trouxe ao longo dos vídeos para quem acompanha o canal flamenguista em Portugal é que o Gabigol teria aberto mão de parte dos seus salários no Flamengo para jogar com o Jorge Jesus no Fenerbahçe. Então, fica difícil, amigo. Fica difícil acreditar. E Jorge Jesus ontem falou um pouco da saída do Paulo Souza no Flamengo e sobre a sua ligação com o Flamengo ou a possibilidade de deixar o Fenerbahçe pelo Flamengo. Vale a pena contextualizar. Eu acompanho diariamente a imprensa turca. Na contratação do Jorge Jesus, ela se estendeu um pouco mais e um grande fantasma era o Flamengo. Por quê? Porque, em determinado momento, na Turquia, quando ele foi ao Brasil, as pessoas pensavam que ele ia dar para trás e iam voltar para o Flamengo. Infelizmente, os dirigentes do Flamengo não quiseram o Jorge Jesus. Fizeram aí, cometeram, sem trocadilho com o nome do Jesus, esse grande sacrilégio. Jorge Jesus, então, Jorge Jesus comentou a saída de Paulo Souza. Jorge Jesus comentou em exclusivo em A Bola TV a saída de Paulo Souza dos brasileiros do Flamengo, considerando que esta é a vida do treinador. abre aspas, somos vítimas do resultado e o Paulo é treinador e vai continuar a ser-lo, como tem sido em sua carreira. Melhor que ninguém, ele sabe os caminhos que terá que percorrer. O regresso de Jorge Jesus ao Flamengo foi notificado por diversas vezes e, recentemente, até causou alguma polêmica. Uma visita do treinador ao Rio de Janeiro para passar férias, mas onde concedeu entrevistas e onde admitiu voltar a ser treinador do clube e que provocou muita polêmica. No momento de viajar para a Turquia, Jesus assegurou que já não pensa mais em ir para o Flamengo. Nesse momento, já passou o comboio, afirmou. Então, é isso aí, galera. Jorge Jesus indo para a Turquia, infelizmente, a diretoria do Flamengo cometeu este enorme erro de manter um dos piores treinadores da história do Flamengo que foi o Paulo Souza. Todo mundo dizendo, todo mundo gritando, não dava certo. Bom, uma semana depois, como a gente previa aqui no canal Flamenguista em Portugal, a mediocridade é fácil de ser prevista. Uma semana depois que o Jorge Jesus foi contratado, aí sim eles demitiram o Paulo Souza para contratar um treinador brasileiro. Parabéns, diretoria do Flamengo. Ah, Flamenguista em Portugal, você está falando mal do Doriva? Não, eu acho que o Dorival vai fazer um trabalho muito superior ao do Paulo Souza e acho que até com o Dorival a gente pode conquistar títulos. Ele pode voltar a trazer a simplicidade para o time do Flamengo. O meu grande medo é que lá nos Choques Reis, lá quando ele for enfrentar os grandes treinadores do Brasil, que hoje são Vitor Pereira, Abel Ferreira, Turco Muhammed não é um grande treinador, mas está ali os grandes. O Flamengo tenha dificuldades ali por aquele toque a mais da genialidade do treinador, do conhecimento do treinador possa faltar ao Dorival. Agora, com o Dorival, meus amigos, perder para Botafogo, perder para Atlético Paranaense, perder para Bragantino, empatar com Palmeiras e comemorar, vocês podem ter certeza que é essa ala das Paulettes. Aliás, Paulettes, onde estão vocês agora, Paulettes, que vinham aqui? Deixe o homem trabalhar! Deixe o homem trabalhar! Vocês também têm a parcela de culpa de vocês na situação que o Flamengo se encontra agora. Tomara que vocês tenham aprendido verdadeiramente a lição. Galera, é a sua opinião. Se tiver Paulette aqui no comentário, dá uma resposta legal para a Paulette que está aqui, manda um abraço para a Paulette aqui, faz lembrar a ele a posição que o Flamengo está no Brasileiro e como vai ser difícil o trabalho do professor Dorival ter que assumir um time sem ter dado um único treino. Ter agora, daqui a uma semana, a decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, daqui a duas, decisão da Libertadores como o Tolima. A incompetência dos dirigentes do Flamengo se repete. Nos últimos quatro anos foi assim, com o Jorge Jesus, ele chegou à véspera da Copa do Brasil e foi eliminado e às vésperas da Libertadores. Com o Rogério Senni foi assim, ele chegou às vésperas dos dois, perdeu os dois e com o Renato Gaúcho foi assim, chegou às vésperas das oitavas de uma e de outra competição. Ou seja, total incompetência da diretoria do Flamengo e eu espero que o Landim já esteja trabalhando com afim, com total reformulação da diretoria de futebol do Flamengo. Meu amigo, eu estou com essa camisa do Mengão aqui, vai para cima deles, Mengô, é isso que o Flamengo precisa hoje lá em Porto Alegre contra o Inter. Você gosta de produtos oficiais do Flamengo? Deixa eu te mostrar como é que você faz compras com desconto enorme, dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera, loja que espaço rubro-negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, linha 3 no manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo. Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, 2G, vamos comprar 2G. Comprar. comprar 2G é o meu. Aí está aqui, vocês estão vendo aqui no cantinho, R$ 299,99. Aí primeiro, a primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, primeira, primeira, compra, ok, já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30,00 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai, código do vendedor, você vai botar FLA em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você é do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50, ou seja, quase R$ 50,00 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto Primeira Compra, como eu estou mostrando aqui, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado Rubro Negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no canal Live hoje, 3 horas da tarde aí do Brasil, 7 horas da tarde da noite aqui em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.